E aí pessoal, bad aqui na área pra mais um vídeozão no canal. E no vídeo de hoje rapaziada, vou tá passando um bugzinho aqui pra vocês de como tá pegando essa nova skin do Sorte Royale, beleza? Que é o pacote marinheira. Então mano, se você já gostou da ideia, deixa o like aqui no vídeo pra fortalecer e se inscreve no canal, beleza? Rapaziada, é muito simples esse bug, é bem antigo esse bug já mano que eu faço sempre quando vem esse novo Sorte Royale que você fica clicando em cima do personagem rapaziada em cima do pacote que você quer e aperta em girar, beleza? Então ó, vamos ficar apertando aqui e apertar em girar já giramos três vezes aqui rapaziada e é dessa forma mano, não tem segredo é só ficar clicando em cima e apertar pra girar mas rapaziada, aperta pra girar de 1, beleza? não aperta pra girar de 10 aí porque senão você vai tá gastando muito Ticket Royale rapaziada só de 1 aqui, de boa, de boa e ó, apertou, 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 aperta pra girar rapaziada, não tem segredo mano, é só fazer isso que vai dar certo, beleza? como vocês podem ver, eu tava com 170 de look rapaziada e já consegui pegar, beleza? então se você tiver acima de 100 de look rapaziada você vai gastar aí no máximo, no máximo 10 Ticket Royale pra tá pegando esse pacote claro, fazendo um bugzinho né tropa não vou garantir pra vocês 100% que você vai conseguir pegar mas rapaziada, você tem uma grande chance aí acredito que acima de 80% fazendo esse bugzinho de tá pegando essa skin, beleza? como vocês podem ver mano, essa skin aqui é totalmente de graça e rapaziada, é top demais, beleza? e também, quero dizer pra vocês mano que não tem Ticket Royale dá pra você girar com ouro, beleza? a cada 300 ouros você dá um giro aí então mano, com 3 mil de ouro rapaziada você já vai conseguir pegar também essa skin, beleza? então ó, se você gostou desse vídeo se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa o like aqui pra fortalecer rapaziada e se inscreve no canal rumo a 10k, beleza? mano, olha que skin top ave maria tropa eu queria uma skin dessa pra fazer eita, mas como a gente não tem vamos ficar com essa daqui do Ouros Royale mesmo que também tá top demais o que importa é a jogabilidade brota de frente no X1 que nós vai amassar, que de Deus eita marinheira pelona rapaziada, deixa o likezão aí e fui!